O reaparecimento de novos casos de transmissão local na China impossibilita o regresso por tempo indeterminado ao país de estudos, conforme avança a embaixadora cabo-verdiana na República Popular da China. O governo municipal de Pequim declarou estado de emergência no momento em que muitos estudantes estavam a planear viajar para a China para retomarem as aulas no início de 2021. Segundo a diplomata Tânia Romualdo Passo a citar, Estamos cientes da vossa forte vontade em regressar para retomar a vossa vida académica, mas, infelizmente, o reaparecimento de novos casos de transmissão local na República Popular da China aponta em sentido contrário. Já para os estudantes que se encontram na China e que estão prestes a entrar em férias, a embaixadora disse que as autoridades centrais, provinciais, municipais e também as universidades estão a reforçar as medidas de controlo e prevenção. Por isso, aconselhou os académicos a respeitarem e a seguirem todas as decisões e orientações impostas. Informou ainda que as novas regras e limitações vão afetar a mobilidade e avançou que as férias vão prolongar até a celebração do ano novo lunar chinês, que acontecerá a 11 de fevereiro de 2021.